Está aberta a temporada de caças liminares para ter ou não torcida no estádio. O Flamengo tinha conseguido uma liminar no STJD, que garantia a presença de torcedores, um percentual do estádio, de torcedores do Flamengo. Ontem teve, inclusive, na Copa do Brasil, diante do Grêmio, tinha um número significante de torcedores do Flamengo lá. E isso se estenderia para o Campeonato Brasileiro. Mas, 17 clubes, juntamente com a CBF, entraram com a liminar e conseguiram caçar essa liminar do Flamengo, que garantia a presença de torcida, com o intuito, com a ameaça de que os clubes não entrariam em campo nesse final de semana e a rodada poderia ser suspensa. A rodada vai acontecer sim, está tudo ok. Agora, não pode não apagar das luzes de novo o Flamengo baixar essa liminar e no domingo colocar torcedores contra o Grêmio de novo no Campeonato Brasileiro, que aí vai ser um tiro no pé. Ninguém vai acreditar em mais nada. Aí um dos seus times é capaz que nem entrem mais nos próximos jogos até que pare isso aí. Mas, de verdade, é que isso aí virou uma bagunça. Virou uma bagunça, olhando cada um com o seu umbigo e ninguém quer saber de nada, o que foi acordado. Já falei sobre isso no vídeo de ontem. Enfim, paciência. Tomara que o bom senso prevaleça. Tomara que o bom senso prevaleça. Bom, o Santos treina visando o jogo contra o Ceará no sábado. O Santos viaja amanhã à tarde para a Fortaleza, onde vai enfrentar o Ceará. O Ceará e o Juventude, os próximos adversários do Santos, o Ceará tem um ponto à frente e o Juventude tem um ponto a menos que o Santos. Ou seja, no momento da tabela hoje, são as equipes que estão duelando com o Santos ali. Portanto, são jogos de seis pontos. Chamados jogos de seis pontos. Tanto contra o Ceará nesse sábado e contra o Juventude no próximo domingo, lá em Caxias do Sul. Dá para cravar que vai ganhar? Claro que não. O Santos não ganha oito partidas. Precisa vencer. Mas o técnico Carilli tem um reforço aí do Emiliano Velasquez, que foi apresentado hoje em coletiva de imprensa. O Madson está fora desse jogo, ou seja, a gente deve ir comparar mesmo. Mas volta o Camacho e o time começa a ter peças ali. O Danilo Bosa, o Moraes retorna ao time também. O Batistão. Ou seja, teremos um time mais fortalecido para esse jogo contra o Ceará. E o Carilli vai ter que trabalhar para achar o melhor time para isso aí. Meio campo ali, vamos ver. Se o Piranho não estiver dando certo, vão ter que testar outras peças aí. O Augusto Galvão. Tem o Emiliano Lacalva, que deve subir também para o time de cima. Ou seja, o Santos tem alternativas agora para focar, montar um time. E o Carilli, temos que confiar no Carilli agora, nesse trabalho do Carilli, de agora em diante, para que o Santos consiga sair dessa situação incômoda na tabela. Estamos muito próximos ali da zona de rebaixamento. Então, o Santos precisa pontuar o quanto antes no Campeonato Brasileiro. Nada como uma vitória fora de casa, diante do Ceará. Primeiro que empurraria o Ceará um pouquinho mais para baixo e deixaria o Santos em uma situação mais confortável. Não tranquila, mas confortável. Para poder jogar contra o Juventude no outro domingo e tentar também uma vitória ou pontuar fora de casa seria o ideal. Depois do jogo, o Santos recebe o Fluminense em casa. Mas aí é outra história. O Fluminense que ontem foi eliminado também na Copa do Brasil. Aliás, o Flamengo eliminou o Grêmio e o São Paulo também foi eliminado. São Paulo também está em uma situação difícil no Campeonato Brasileiro. Só que tem um jogo a menos que o Santos. Se ganhar, ele passa o Santos na pontuação. E foi eliminado também na Copa do Brasil. Enfim, a expectativa aí. Muito se falou sobre a possibilidade da volta do Soteudo para o Santos. Gente, esqueça isso. Esqueça isso. Soteudo é um jogador que a torcida do Santos adora. E ele gostou de jogar no Santos. Ele gosta do Santos e tudo. Porque ele fez publicações lá. Está com saudade, não sei o que e tal. Primeiro, a janela está fechada. Só abre no final do ano. Então, se existir essa possibilidade... Obviamente que a torcida vai receber o Soteudo de braços abertos. Mas agora não existe a menor possibilidade. A janela está fechada. Ele está lá no Campeonato Canadense dele. O time dele perde as seis partidas. Não vence as seis partidas. O Santos está pior na situação. Mas, brincadeiras à parte, o Soteudo seria muito bem-vindo caso ele quisesse voltar mesmo. E tivesse uma negociação. E o Santos, por empréstimo, sei lá, alguma coisa... Seria muito um alento para o Santos. Seria uma referência ali na frente para ajudar o Santos em muito tempo. Quando tem certeza disso aí. Mas não é o caso agora. Então, agora temos que nos contentar com o que tem aí. Talvez o Santos vá ao mercado em busca de um jogador de meio campo. Talvez um armador. O Neném baixou até 70% do salário dele para jogar no Vasco da Gama. O Neném, talvez, coubesse no Santos Futebol Clube. Nesse elenco do Santos hoje ali para armar. A gente está precisando de um cara de armação. Um cara que assuma a responsabilidade ali na armação. Temos alguns aspirantes a esse cargo. Mas ainda não tem uma pessoa que senta ali e resolva essa situação. Então, só para o torcedor não ficar iludido. Não se iludam. Saiu realmente uma matéria. Ele escreveu no Twitter. No Instagram dele que estava com saudade. Não sei o que. É normal. O cara quando sai. É período de adaptação. Reclamou lá de que fica isolado com a família e tal. Isso é normal, gente. Todo período de adaptação. Quando você se muda de cidade. Muda de emprego. Até você se adaptar. É normal que você sinta saudades mesmo do antigo local. O local onde você estava. Ainda mais do Santos. Ele foi super feliz. Se deu super bem. Fez 20 gols. Jogou um monte de partidas. E jogava com a 10 do Pelé. Então, dá saudade também do Soteodinho. Ele faria muita diferença nesse time do Santos hoje. Sem dúvida nenhuma. Mas, vamos aguardar. Quem sabe, né? No futuro aí, ele não retorne. Mas, por enquanto, não existe essa menor possibilidade do Soteodinho voltar para o Santos. E vamos lá. Hoje eu confirmei ontem. Na verdade, confirmei ontem uma entrevista para essa sexta-feira. No canal Aqui Se Fala de Santos com Paulinho McLaren, rapaz. Sexta-feira, live das 19 horas. Vamos bater um papo com o Paulinho McLaren. Estou com tanta saudade de gol que eu vou começar a convocar os artilheiros do Santos. Paulinho McLaren estará conosco amanhã aqui, às 19 horas. Vamos bater um papão com ele aqui. Falar de Santos, obviamente. Contar história, resenha. O que ele está fazendo hoje, né? Ele, que recentemente, era técnico do São Caetano. Vai contar um pouco da atuação do Paulinho atualmente. O que ele anda fazendo, contar a história. E, obviamente, contar muitas histórias aqui das décadas de 90. Da década de 90, quando o Paulinho usou a camisa do Santos Futebol Clube. Que saudade, hein? Nossa Senhora. Paulinho, do Guga, próprio Ricardo Oliveira. Tantos outros aí que fizeram gols pra caramba. Os gols que fazem falta hoje no Santos Futebol Clube. Bom, e aí um outro assunto que pipocou, né? Que a gente já havia falado aqui. Foi a respeito do modesto Romo. O Santos entrou com um processo na justiça. Já tinha sido avisado isso aí. O Rueda deu uma entrevista na Rádio Capital. Pouco mais de um mês a respeito disso aí. Que cobraria na justiça os ex-presidentes. E o primeiro da lista é o modesto Romo. O Santos entrou com uma ação aí. Que tá pedindo aí 5 milhões de ressarcimento aos gols do clube. Aí tem uma série de coisas. Tem uso indevido do cartão corporativo. Aliás, o cartão corporativo do Santos é motivo de festa, né? Tem que acabar com isso, cara. Pelo amor de Deus. O Pérez também, no ano passado, teve um monte de problema com esse negócio de cartão corporativo. Os caras usam cartão pra uso pessoal. Isso não existe, gente. Isso não existe. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então o seu modesto Romo vai ter que se entender com a justiça agora. Vai ter que se entender com a justiça. Já foram mapeados aí bens dele, essas coisas. Então, meu amigo. E é pouco, hein? E é pouco. 5 milhões. Isso é só do cartão corporativo, né? Parece que tem outras coisas aí. E tem ex-presidente com a barba de molho. Tem ex-presidente com a barba de molho aí também. Que o Santos tá buscando. Vai judicializar tudo isso aí. E tá indo atrás. Vai recuperar. Tem gente que andou fazendo besteira aí. Que tá com a barba de molho. Deve estar perdendo o sono. E tá quietinho. Quietinho, 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 né? Fala mais nada. Fica quietinho porque sabe que vai chegar a conta, né? Gente, não adianta. Futebol mudou. Futebol mudou. Hoje, se você deixa por isso... Não tem mais essa. Não tem como deixar por isso mesmo. Ou colocar embaixo do tapete. Porque senão o clube que paga. O clube que arca com as consequências aí. Olha aí o Santos aí. Pagando tanto pepino aí que tem aí atrás. Então, o cara pra ser presidente de clube hoje ou ele é sério. Ou ele presta conta das coisas e não deixa... Ou acabou essa mamata que tinha antigamente aí. Que o cara negociava o mesmo jogador duas ou três vezes aí no mesmo ano. No Flamengo acontecia muito isso com o Flamengo e com o Romário. O Romário chegou a ser negociado três vezes no mesmo ano no Flamengo. Então é um negócio fora de série. Era uma festa, né? E, obviamente, todo mundo ganhava comissão menos o clube. O clube ganhava pouquíssimo com isso aí. E o Santos foi lesado há muito tempo. Sempre vem. Historicamente o Santos é lesado por gestões que não pensam no clube. Pensam nelas próprias, né? Então, assim, que seja investigado aí. Tá na justiça. O ex-presidente vai ter que se defender, né? Uma boa sorte a ele. E se for condenado, que pague. Simplesmente. Não tem outra conversa. Se for condenado, que pague. Empenhora o que tem ali e vai embora. Vambora. Tem esse negócio não. O Santos não pode ser lesado. O Santos não pode ser lesado. Mais do que já foi. E a partir de agora nós vamos buscar esse dinheiro de volta. Vamos. E você, procededor, vai ficar ligado. Porque a gente, qualquer movimento aqui desses processos aqui, a gente vai comentar com vocês. Eu volto mais tarde às 19 horas pra gente falar sobre Santos Futebol Clube. O dia de treino do Santos. O Santos ainda treina nessa sexta-feira pra viajar pra Fortaleza. Então eu volto a falar sobre isso. Sobre as estreias aí de Emiliano Velasquez e outros jogadores. E reestreias, né? A volta de jogadores, né? No campeonato brasileiro. E esse Santos que vai mais fortalecida pra enfrentar o Ceará neste sábado. Pra cima dele, Santoso. Eu volto hoje mais tarde às 19 horas. Tchau, tchau.